O que é isso? Todos os outros estão passando A gente pode ter um drone Que não tem que pegar o palco Se você viu, pode ter uma presença Ou você pode ter uma presença Ou você pode ter uma presença Não precisa ter uma presença Mas o que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.